Uma super produção, um cenário tecnológico, cheio de efeitos, luzes e cores. Tudo para a estreia do The For Brasil, a nova atração da Record TV. Essa é uma competição diferente de tudo que existe no gênero, porque logo na estreia a gente já vai conhecer quem são os quatro finalistas. Mas para garantir o lugar até o fim do reality show e levar o prêmio de 300 mil reais para casa, é preciso enfrentar grandes desafios. O The For Brasil é a versão brasileira do programa de origem israelense que faz sucesso nos Estados Unidos. No Brasil, quem comanda a atração é a nossa rainha, Xuxa Meneghel. O povo goiano ficou muito feliz que na estreia nós tivemos dois goianienses. Pois é, que coisa boa, né? Eles estavam até falando comigo ali. Teve uma menina que chegou e falou assim, a minha tia queria fazer um pão de queijo para você, mas agora você virou vegana, agora não pode. Eu fiquei pensando, nossa, uma goiana e a tia deve ser mineira, né? Não sei, mas ela falou que ela era goiana e já queria trazer pão de queijo para mim. Mas é bem legal porque a gente vai ter o Brasil inteiro. Tu viu que tinha duas pessoas de Porto Alegre, duas pessoas de Goiânia. Não fica aquela coisa só Rio ou São Paulo. Gente, esse aqui é o espaço onde o pessoal vai ficar antes das apresentações. Eles vão se arrumar, vão se preparar, vão passar o som, aquecer a voz, vão ficar reunidos aqui. E como todo reality show, com certeza vai ter muita fofoca rolando por aqui. Nos bastidores do programa, muita ansiedade. Eu acordei hoje ansiosa, nervosa e mais do que tudo muito feliz. Expectativa grande, o programa é incrível, está tudo lindo, o cenário é lindo. É assim, expectativa lá em cima. Tenho certeza que será uma grande estreia. Aline Wirley, João Marcelo Bôscoli e Léo Chaves são os jurados. A avaliação técnica e artística de cada participante é por conta do júri. Todo mundo que faz parte, que já está e que está vindo, são pessoas que já cantam, que já são artistas. Então o nível está muito alto. Eu acho que o que vai contar mesmo é a consciência de cada um, do artista que é. Porque tem que chegar e dar o nome, sabe? Não pode ficar com medo, porque a gente fica com medo. Imagina, imagina. Na televisão, sendo julgado, é lógico que a gente fica com medo. Mas coração, eu estou nervosa, estou até gaguejando. Mas tem que chegar dando o nome, sabe? Mesmo com nervosismo, com medo, a entrega tem que ser total. Gente, é aqui que os jurados vão ficar. Foram eles que avaliaram e selecionaram os finalistas. E os desafiantes dependem de uma aprovação unânime do júri para seguirem com os duelos. Penso eu que o cantar é o básico. A questão da autoconfiança para palco é fundamental. A segurança, a atitude, sabe? É ousadia, audácia, sei lá, se posicionar, autenticidade. Essa é a palavra. Aquele cara que chega ali e começa, sabe, a arrumar a camisa, não sei o que, a se esconder. As pessoas, ele pode estar cantando muito bem, com toda a técnica do mundo, mas não é convencer. As pessoas sentem a energia da pessoa. Para os jurados, o nível da competição é alto. João, conta pra gente como que é o critério de avaliação do júri. Olha, pra gente, tem algumas coisas que são importantes, né? Primeiro, aquela coisa inexplicável, que é o carisma, né? Que é alguma coisa que algumas pessoas têm, outras não. Tem a questão técnica, né? Porque a afinação, o balanço, a noção rítmica, enfim, as frases escolhidas, isso são pré-requisitos, mas também a gente vai estar olhando. E a emoção, né? Acho que a música é a tradução sonora das emoções humanas, né? Então a gente precisa ficar arrepiado, porque às vezes tecnicamente é lindo, mas é frio, né? E definitivamente não foi o que eu vi até agora, principalmente com os quatro finalistas que já começam o programa e vão ser desafiados. Será uma batalha musical? Eu acho que eu nunca vi coisa assim, não. Cada semana é um desafio novo. As batalhas são únicas e ninguém pode contar a vitória antes do tempo. Então, galera, olha só, toda quarta-feira vocês têm um encontro com um reality chamado The Four, The Four Brasil, que agora é o seguinte, é uma batalha onde as pessoas vão ter que dar o seu melhor. Nada de ficar dizendo que o importante é participar, o importante é ganhar. E aí E aí Tchau.